Só que passei, até a noite inteira, contente, 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 contente Que queria, 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 põe a estrapecada fazer por aí Ela vai te ligar, me juntar pra sair da casa As paredes me contaram que se escondeu Não quero esconder que o culpado foi ele Quando desovar a sua, eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Que me vai acabar, eu vou precisar de noção É que o dia vão deixar os vivas de vencer Mesmo que eles vêm casa e me batem, me batem Juro que eu nunca vou deixar de dizer Botei, 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 botei Seguei, botei, 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 botei Quem é? 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 É 30, papai Agora é o Rio, rapaziada Salve, salve, salve Tem que colar com a mina, velho 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 A gente tá tentando fazer por aí Ela vai te ligar, me juntar pra sair da casa Não te vai, deixa o baile seguir Mas que falta de sorte E tá do coração quebrado, fumando da sorte Várias ponta no lugar, mas nada que nem pode Só te olhar lá no fundo, não olha Que é? Fê? Eu já perdi dessa neném com cara de malva Desenso do Ubi com as cunhada Fumo bem, ficou gostoso de hoje amanhã Vai entrar nesse vila, não matou aqui Desenso de amor, não Já nem eu falei que eu não fui segurando Vai entrar no ar, eu quero ouvir Quem? 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 Essa pista desconsidera do nego A nega é coração de Deus Quem é aí? Essa bebe cara é quadra, não me deu nó Ela não quer mais na mão Porque essa pista desconsidera do nego Quem? Quem é a nega é coração de Deus Quem é a nega é coração de Deus Só vocês, só vocês Deixa eu quebrar o gelo do teu coração Eu adicão com tesão e viria do cão Eu adicão com tesão e viria do cão Nada que me importe, só de olhar lá no fundo do olho, eu já sei que nem eu é Te apresento essa neném com cara de malvado Te sento tudo bem com as cunhas, com o homem bem com gosto de hoje a manhã Aproveite e me leva pra tua casa, promete pra gente, não preciso de amor não Já me conformei que eu não vou segurar a sua mão, tudo bem, tudo bem É pra viver parado nessa porra Cadê a tropinha da bagunça, porra? Quero ouvir, quero ouvir Motei, 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 me traz mais cheio Motei, 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 motesi, motei, motei Esse menino eu faço o que eu quero, não é possível Se ela fez coisa é me guia Eu vou botar meu relógio Eu vou botar meu relógio Eu sou eu tô no meu tim Eu sou eu tô no meu tim Eu sou eu tô tão feliz Ela só te manda pedir pra mim Eu vou botar meu relógio Matem, matem, matem Matem, matem, matem Matem, matem, matem Matem, matem Matem, matem, matem Matem, matem, matem 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 O que é isso? 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 O que é isso?